Oi gente! Começando o vídeo de cara limpa, porque hoje tem make pra iniciantes. Vou me maquiar aqui junto com vocês e ensinar o passo a passo de uma maquiagem muito fácil, mas que fica elegante, bem no estilo soft glam, que é uma tendência de maquiagem que tem como base tons neutros, né? Cores mais neutras, mas sem deixar de lado o brilho e aquele toque mais glam, né? O brilho, aquele glow que a gente ama. E uma maquiagem também mais esfumada. Então eu vou fazer um delineado, mas vocês vão ver que é um delineado mais esfumado. É uma maquiagem mais soft, mais glam, pra quem gosta desse estilo. Vocês sabem que eu amo, vivo nesse estilo de maquiagem, né? Eu sempre faço maquiagem assim. Então eu decidi pegar uma inspiração no Pinterest de uma maquiagem nesse estilo e reproduzir aqui junto com vocês. pra vocês aproveitar que a gente tá nessa época de final de ano, tem muita festa, tem Natal, tem Ano Novo, tem várias comemorações, então já fica aí a inspiração pra vocês. Lembrando que eu não sou profissional, né? Eu sou uma amante da maquiagem, eu gosto muito de me maquiar. Já fiz alguns cursos, já estudei algumas coisas sobre isso, mas não sou profissional, não sou maquiadora, né? Esse não é o meu foco. Mas eu gosto muito de me maquiar, então aqui eu vou dando as dicas pra vocês e compartilhando a experiência como quem é como vocês, né? Tentando imaginar aí vocês na casa de vocês, se maquiando também, né? Tentando aprender. Vou tentar explicar da forma mais prática, mais fácil possível pra que vocês consigam reproduzir. Então é isso, se vocês gostam de vídeos nesse estilo, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos e já vão compartilhando aí com todas as amigas. Tô com o cabelo aqui molhado e solto, porque eu fiz uma finalização e tô esperando secar. Aí eu vou prender aqui com grampo, só pra não me atrapalhar. Pro cabelo não ficar caindo no rosto, mas com muito cuidado pra também não estragar a finalização, né, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no canal eu tenho uma playlist, uma série de vídeos que se chama Make Pra Iniciantes, porque um dos vídeos mais bombados aqui do canal é de Make Pra Iniciantes, então sempre gosto de trazer esses vídeos nesse estilo, porque eu vejo que muitas de vocês se identificam, né, com o jeito que eu me maquio, de forma mais prática mesmo. Então, se você não conhece, não sabia que tem essa playlist, eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira maratonar depois. Aí tem vídeo ensinando a fazer delineado, preparação de pele, enfim, tudo bem detalhadinho. Geralmente, eu começo me maquiando aplicando um hidratante. Hoje eu vou usar esse daqui, ó, ele é um hidratante bem concentrado, bem potente. Não é o que eu uso sempre no dia a dia, mas é porque eu tava, tipo, com uma alergia aqui, assim, minha pele ficou meio ressecada e aí eu tive que começar a passar ele. Então eu vou usar aqui. A hidratação é um passo fundamental, mesmo que você tenha pele oleosa, porque se você não hidrata a sua pele, na hora que você for aplicando os outros produtos, né, o primer, a base, corretivo, a sua pele, tipo, meio que vai querer sugar esses produtos buscando uma hidratação e aí vai fazer com que a sua pele fique craquelada, com um aspecto não muito legal. Então, pra quem fica com medo de aplicar hidratante e a pele ficar oleosa, não ficar bonita, muito pelo contrário, se você usar o hidratante certo pro seu tipo de rosto, a sua maquiagem vai ficar muito mais bonita, vai durar muito mais. Ainda mais nesse estilo de maquiagem, né, que é bem soft. É legal que a pele esteja bem bonita, bem preparada pra realçar a maquiagem. Desço aqui pro pescoço. Agora, o próximo passo é o primer. Pra essas maquiagens de festa, pra alguma comemoração, pra uma ocasião especial, eu gosto de usar um primer pra maquiagem durar bastante e eu ficar ali tranquila. Principalmente Natal, Ano Novo, porque geralmente a gente fica ali muitas horas, né? Sei lá, às vezes vai à missa, depois vai pra ceia, depois fica ali, né, com a família e tudo. Então, são muitas horas. Geralmente tá calor, né? Aqui no Brasil faz calor. O nosso Natal é assim, é quente. Então, eu gosto de colocar um primer que vai ajudar a segurar a minha pele. Eu gosto muito, gente. Esse daqui é um dos meus primers, assim, favoritos. Eu acho ele surreal. No geral, o resultado que ele dá na pele é o Blurring, da Laura Mercier. Ele deixa a minha pele mais mate, porque a minha pele, por mais que eu tava aqui com essa alergia, né, que eu falei com vocês, deixou minha pele meio ressecada, no geral a minha pele é mais oleosa. Ela começa a ficar oleosa assim, sabe? Vai acumulando produto. E eu gosto da pele glow, mas sem ficar molhada. Tipo, eu gosto da pele com a textura sequinha, tipo mate, mas com brilho, o brilho do iluminador. Enfim, eu vou explicar pra vocês aí conforme eu for fazendo. Então, esse tipo de primer, esse tipo de produto, ajuda a manter a minha pele sequinha, sabe? Mas sequinha não no sentido de estar faltando hidratação, porque eu apliquei o hidratante, a pele tá bem hidratada. Mas eu falo assim, de ficar com aquele aspecto de não deixar a pele oleosa mesmo, sabe? Então eu aplico aqui em todo o rosto. Uma coisa importante pras que são iniciantes. Mas aí vocês vão ver na hora que vocês forem aplicar, né? Mas sempre ficar atenta em como o hidratante que você usou e o primer que você usou vão se comportar juntos. Por exemplo, aqui ó, deu tudo certo. Tá vendo? A pele ficou bonita. Olhem esse efeito, gente, que esse primer dá. Não sei se tá dando pra ver no vídeo, mas ó, ele deixa a pele assim, bem sequinha, bem aveludada. E os dois juntos deram super certo. Porque às vezes acontece da gente aplicar um hidratante, depois vem com o primer, e aí vai esfarelar, ou vai ficar esbranquiçado. Tem produtos que meio que não combinam entre si. E outro fato também é que é importante você esperar a pele absorver o hidratante. Então eu apliquei o hidratante, né? Espalhando, a pele foi absorvendo. E depois eu vim com o primer. Porque às vezes você aplica os dois de uma vez também, aí não tem jeito. Vai virar uma... vai esfarelar, vai virar uma meleca. Mas tem alguns produtos que mesmo você esperando, ainda acontece isso. Então é só ficar atenta mesmo, fazer teste, tá? Então agora, vamos para o próximo passo, que é a base. Geralmente no dia a dia eu nem uso base, uso só corretivo, pó. Mas nessas maquiagens um pouco mais elaboradas, eu acho que pede pelo menos um pouquinho de base. Eu vou usar hoje essa daqui da Eudora. A minha cor é a 05. Na verdade eu vou descobrir aqui agora se é mesmo. Mas eu acho que é. Eu acho que essa cor dá certo. Não é isso mesmo. Eu gosto de ir aplicando com a esponja, dando batidinhas. Primeiro eu gosto de aplicar em todo o rosto. Agora que eu já vi que deu certo, né? Vou aplicar em todo o rosto. Fazendo essas bolinhas. Vou espalhando com a esponja. A esponja que eu uso é essa da linha Nina Secrets. Eu acho ela muito boa e eu não molho ela, tá? Não me desço, eu uso ela normal mesmo, sequinha. Pra mim que super funciona, eu acho ela muito macia. E eu nunca me dei muito bem com esponja molhada. Então, fica aí uma dica, né? Se você é iniciante, às vezes vê as maquiadoras sempre umedecendo. Vê se você vai se identificar, se faz sentido pra você. Se você vai gostar do efeito. E vai testando mesmo. Vou descendo aqui. Eu gosto de ir dando batidinhas sem arrastar. Pra também não atrapalhar o efeito do primer, né? Do hidratante do primer que eu apliquei embaixo. Agora sim eu vou vir com o corretivo. Eu acho que eu vou fazer uma misturinha. Desse da Dior Forever Skin, que é a cor 2N. E esse da Nina Secrets, que é a cor 05. Esse daqui ele fica um pouco mais claro. Esse daqui ele fica mais no meu tom. E esse aqui eu acho que tá acabando também. Então eu nem sei se vai dar. Ah não, mas tem o suficiente. Ó, eu vou começar então aplicando este. Ó, aqui na região das olheiras. Gente, eu ainda sou do time. Gosto de aplicar o corretivo assim, meio nesse formato triangular, sabe? Pra mim é o que eu mais gosto. É o que mais funciona. É o que cobre as minhas olheiras. É o que eu gosto. Vou espalhar com a mesma esponja. O excesso eu vou espalhando no restante do rosto. Isso ajuda a trazer um pouco mais de cobertura também. Gente, nem vou precisar usar esse daqui. Eu achei que eu ia precisar usar tanto pra dar uma complementada no outro corretivo, quanto pra dar uma iluminada. Mas eu já tô bem satisfeita sim. Já vou deixar assim, desse jeito. Depois se eu quiser iluminar mais, eu aplico pó mais claro. Mas por enquanto eu vou deixar assim. Pra selar, eu vou usar um pó translúcido. Vou usar este, Laura Mercier. Com essa esponjinha aqui. Eu uso ela sempre pra pó mesmo. É uma esponjinha menor. E ela encaixa super bem aqui no olho. Aí eu vou fazer uma caminha de pó aqui. E vou deixar. Vou dar um zoom aqui, porque a gente vai começar os olhos. Vou pegar uma sombra marrom pra corrigir minha sobrancelha. Minha sobrancelha, gente, o que eu tenho feito? Eu pego o pincelzinho... Ah, deixa eu só fazer uma coisa. Eu vou só pegar esse pincel aqui, ou esponja, E vou passar aqui na pálpebra pra não craquelar. Pra não acumular produto aqui. Aí eu pego o pincel com a sombra marrom e vou fazendo isso aqui, ó. Só passando por cima mesmo da sobrancelha. Eu tenho o restante da micro. Então a micro funciona como um molde, sabe? Eu venho com o pincelzinho e vou esfumando. E venho com a escovinha, tanto pra dar uma esfumada, Quanto pra dar um pouco mais de volume. Porque eu dou uma levantadinha, assim, nos pelinhos. Vou pegar esse pincel aqui, ó, de esfumar. Vou pegar essa sombra beijezinha, marrom, mais claro. Ela até se chama Soft. Bem Soft Glam. Vou pegar ela e vou esfumar aqui no meu côncavo. De forma bem leve, gente. Com a mão muito leve mesmo. Esse esfumado da referência, né? Da maquiagem que eu peguei como referência. É muito suave, muito soft, muito sutil. E ela dá uma leve puxadinha aqui, assim. Mas tão vendo que já dá uma diferença? Já traz uma profundidade pra olhar? Agora, vou pegar um pincelzinho chanfrado. Chanfrado é esses pincéis assim, ó, sabe? Esse ele é um pouco mais fino. Não é tão grosso quanto o que eu usei na sobrancelha. E uma sombra marrom. Eu vou usar a mesma que eu usei na sobrancelha. Só que se ela ficar clara, eu vou misturar com a outra. Vamos começar aqui testando usando ela. Eu gosto. Gente, e não tem muito segredo. Tipo, eu só pego... Fiz assim com o pincel pra ele ficar mais achatado, bem fino. Pego a sombra e faço assim. De forma bem leve, bem sutil. O segredo pra fazer esses delineados, pelo menos que eu gosto de usar, é ter a minha sobrancelha aqui como referência. Eu sei que algumas sobrancelhas são mais curtas, mas ainda assim eu uso aqui a minha sobrancelha como referência. Outra dica é você usar a linha do olho mesmo, sabe? O olho, ele tem essa linha e ela faz assim. Ela meio que tem uma continuidade. Aí você segue essa linha. E... Tcharam! Ai, gente, eu tô apaixonada. Amei. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ah, gente, tem outro truque. Essa maquiagem de Ita Referência, ela passa um pouquinho do marrom assim também, ó. Não chega a ser aquele olho puxadinho, mas ela aplica bem pouquinho aqui. Mesma coisa do outro lado. Eu sempre acho esse lado de cá mais difícil. Vocês também têm um lado? Vocês acham mais difícil na hora de fazer delineado? Peguei um pouquinho de água, só pra umedecer esse pincel aqui, bem de leve, pra me ajudar a ter mais precisão aqui, pra fazer esse tracinho. É pouquinho água mesmo, tanto que agora o pincel já praticamente secou. Pincel aqui no comecinho do olho também. O pincel, ele praticamente se encaixa aqui, sabe? Eu só faço assim. Gente, olha que interessante. Eu não tenho o costume de passar a sombra aqui, mas deu um charme, né? Deu um contorno pro olhar. Curti. Agora vou pegar uma sombra bem brilhosa, mais clarinha, nesse tom assim de bege. Não chega a ser uma sombra branca, tá, gente? Eu gosto de usar uma sombra mais pérola. Aí eu vou aplicar aqui, ó, bem assim, ó, nessa parte aqui que afunda, sabe? Eu vou vir aqui, ó, desse cantinho do olho e vou subindo aqui, ó. Eu amo iluminar essa parte aqui, ó, sabe? Eu acho que dá um... não sei, um real sem olhar. É a mesma coisa aqui do outro lado. Pra isso, eu gosto de usar esse pincel aqui, ó. Ele é pequenininho. Vou aplicar aqui abaixo da sobrancelha também. Sempre esfumando bem. Você pode usar os dedos também pra não ficar aquela coisa muito chapada. e trazer esse efeito mais soft que a gente quer. O próximo passo é a máscara de cílios. A referência que eu peguei aqui, ela cola cílios postiços, mas, gente, nem tenho cílio postiço mais. Vou aplicar a máscara. Essa daqui eu tô gostando muito. É a da Bruna Tavares. BT Big Lash. Ela é muito boa. Se você tiver muita dificuldade de fazer o tal do delineado, mesmo sendo com sombra, né, mais esfumadinho, e se ainda assim você tiver essa dificuldade, faz só um delineado sem essa ponta, sabe? Sem ser o gatinho esfumado. Faz só um delineado esfumado e não puxa essa ponta. Já fica uma maquiagem linda, super soft, super elegante pra você usar aí nas comemorações de fim de ano. Olha a diferença. Uma dica é que eu vou, assim, bem desde a raiz dos cílios, desde o comecinho mesmo, e vou fazendo esse zigue-zague. Porque se você só faz assim, ó, a máscara não vai trazer efeito nenhum. Então, vem aqui, ó, desde a raiz, faz esse zigue-zague. Se borrar, não tem problema. Espera secar e passa um cotonete ou uma escovinha depois. Cotonete seco, tá? Aqui, ó, no finalzinho do olho, eu gosto de pegar a ponta da máscara e fazer isso aqui, ó. Tá vendo que borrou? Não tem problema. Vou mostrar pra vocês como tirar. Muitos de vocês já sabem, né, que quase todo vídeo eu dou essa dica, porque quase sempre eu bolo. Mas é bem fácil, bem simples. Aí pego aqui a pontinha e aplico aqui no começo também. Aplica as pontinhas aqui, ó, também na pontinha dos cílios pra deixar eles maiores. E pronto. A hora que secar aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Vou só dar uma corrigida novamente aqui na minha sobrancelha que eu tô achando ela... Não sei. Em alguns lugares eu não tô gostando muito. Peguei aqui esse lápis que eu tenho de sobrancelhas e vou dando uns retoques. Vou retocar aqui o iluminador. Aproveitar pra aplicar mais um pouquinho aqui. Vou dar mais uma retocada, gente, nesse marrom aqui. Parece que eu tô achando meio apagado. Parece que eu sinto falta de uma corzinha. Mas acho que é isso mesmo. Bem clean, bem soft. Pra não ficar aquele laranjinha que eu sempre faço, né? Tá bom, vou deixar assim mesmo. Agora aqui, ó, eu vou pegar a escovinha. Pode ser o cotonete também, tá, gente? Mas é porque a escovinha é o que eu tenho aqui e tá mais fácil. E vou fazer assim, ó. Ela tá seca também. Não tem nada aqui. Pronto. Sempre que borrar a máscara de cílios não molha, não passa baba, não pega demaquilante. Não! Espera secar e aí você vem com escovinha seca ou com cotonete seco. Agora vamos finalizar essa pele. Vou pegar um pincel de pó e vou esfumar e espalhar esse pó que tava aqui, ó, na região dos olhos. Gente, eu acabei dando uma atrapalhada aqui no delineado desse olho de cá. Vou refazer. agora vamos dar o glow up na pele, né? Vamos fazer essa pele. Vou começar com blush. Vou pegar esse aqui, ó, que eu tenho que estar quase acabando. Mas eu amo. E a ideia é esfumar bastante, fazer aquela pele bem soft mesmo. Eu acho que eu nem vou usar contorno aqui, sabe? Só o blush assim mesmo. Oi, amor! Oi, meu amor! Olha a minha vida! Bielzinho, chegou aqui. Continuo espalhando aqui o blush. Esse blush que eu tenho aqui, ele é um tom que tá bem dentro da minha cartela. É um tom mais, assim, ou tonal. Então eu já uso ele, tipo, como um bronzer também. Nariz. Ai, gente, eu amo esse tipo de pele. No vídeo, não sei se dá pra ver, mas ainda tá com as minhas sardinhas aqui visíveis. Fica uma pele com cobertura, mas você consegue ver a textura da pele, ver pequenas manchinhas. Então eu gosto de pele nesse estilo. Agora vamos pro iluminador. Eu vou usar esse aqui da Lancome, que eu acho ele perfeito. Ele é, tipo, uma textura mais cremosa, mais, tipo, um mousse. É a cor Intense Gold. Eu acho que ele dá super certo com esse tipo de maquiagem. Eu uso um pincelzinho assim, ó. Vou aplicando. Eu gosto dele porque ele, tipo, ele é cremoso, mas não é. Não é aquele negócio melequento, sabe? Ele é, tipo, parece um mousse, uma textura macia, mas não é líquida. Ai, não sei explicar. E aí eu gosto, sabe? Os produtos muito líquidos, eu não costumo me dar muito bem com eles. Eu acho difícil de usar, às vezes eu não consigo espalhar de uma forma que fique legal. Então esse aqui eu curto. Essa textura. Aqui bastante. A pele fica bem glow, bem bonita. Olha esse vício, gente. Ai, ele dá um vício, um negócio muito bonito. E agora vamos pro batom. A referência, ela usa, tipo, um gloss meio laranjinha. Não sei se é um gloss, se é um batom. Enfim, meio marrom também, né, a cor. Não sei. E eu vou tentar fazer algo parecido. Vou pegar esse batom aqui da Lancome 274 French Tia. Eu amo esse batom. Ele é muito bonito. Vou dar só algumas batidinhas pra não ficar muito forte. E como ele é mais mate, eu vou vir com o gloss por cima. Gente, eu tô muito apaixonada nesse gloss. Black Queen da Dalla. Ele é bem brilhoso, tem os reflexos mais douradinhos, meio laranjados. E tá pronta a nossa make. Gente, eu tô muito apaixonada. Me surpreendeu demais essa maquiagem. Achei que eu não ia curtir tanto assim. Achei que não ia dar tanta diferença, sabe, do que eu já faço sempre. Mas eu achei que o olhar ficou diferente. Deu um... Ficou realmente bem soft e bem glam. Ai, gente, o cabelo desse jeito não realça, né? Ele tinha que estar já finalizado seco ou com algum penteado pra dar aquele realce, pra dar aquele toque final. Mas, foco na make. E quero dizer que eu estou apaixonada. Eu amei, amei reproduzir essa maquiagem. E agora eu quero ver vocês reproduzindo ou mandando esse vídeo pra maquiadora de vocês, né? Sei lá, às vezes vocês vão maquiar com alguém. E aí, manda esse vídeo como referência também, né? Quem sabe dá pra vocês se inspirarem aí nesse estilo de maquiagem mais clean, mais glow, mais simples, mais soft. Enfim, vários... Vários... É, mas enfim, eu amei. Me conta aqui nos comentários se vocês gostam de vídeos assim, se vocês querem que eu traga mais. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!